Música E aí galera beleza? Aqui quem tá? Falando pra não trazer mais um vídeo pra vocês Só que hoje estamos aqui com mais um episódio Na nossa série de Ben 10 Adam 2 Mas que sim, estamos aqui em mais um episódio E hoje iremos clonar o Omnitrix Sério, você não viu errado Iremos duplicar, clonar, não sei Como sempre falar o Omnitrix Como eu ia fazer isso, já já vou explicar Mas antes tenho que apresentar aqui os meus amigos Alex Monti É que tipo assim, o Pedro é feio né É, o Pedro é feio Ele não merece ter um Tá bom, tá bom Você tava aqui dentro do princípio? Tava aqui dentro do princípio Tava aqui? Oi Pedro, hoje eu tô feliz Ele sabe Então assim Claro que a gente vai ganhar um presente Ah, quem disse que eu ia te dar um presente? Tô brincando Ó, agora Deixa eu apresentar aqui A segunda pessoa que tá participando Que é o Geraldão Geraldão deus Ele é onipotente, onipresente Ele está em todos os lugares Mano, ele tava coletando merda Ô, vamos parar aí? Vamos parar aí? O quê? Tem que nosar um pouquinho Mas enfim, Geraldão A gente vai lá fazer algumas coisinhas E depois a gente volta pra conversar mais É que a gente deixa o papo em dia Pedrão O quê? Será que se eu tenho algum chamante pro Gerald Será que dá um Omnitrix pra mim? Mano, eu acho que não Geraldão assim tá Não tá tão de boa assim ainda Entendeu? Mas enfim, gente Pra quem não sabe Se você quiser participar da série É possível, beleza? É só você virar membrite aqui no canal Eu sou membrite, tio Se você virar membro ouro Você vai participar Se você virar membro diamante Você vai participar Só que mais rápido, né? Você tem uma vantagem Sendo membro diamante Então quem quiser virar membro diamante Tá aí embaixo Seja membro Pede ajuste pro papai Ou sua mãe, beleza? Pra poder virar Mas enfim, ó Vamos aqui fazer esse Nesse Duplicagem, né? Pra gente fazer a duplicagem No Omnitrix A gente precisa virar Um alien chamado Massa Cinzenta Que é um alien Mais inteligente, né? É o alien mais inteligente Que existe Sim, é o alien mais inteligente Que tem, né? Um, dois, mais, né? Porque a gente também tem Ele fica em segundo Não, ele fica em primeiro Na verdade Não, ele fica em segundo Não, ele não ganha do Crustaciano Não, ele não ganha de mim, claro Ah, ah Nossa, Alex Eu acho que até O Cuspidor ganha de você, meu querido Ah, da onde? Sou outro mega inteligente Nossa, muito inteligente Muito inteligente Mas bem, gente, ó Vamos virar aqui uma cinzenta E vamos duplicar esse Omnitrix E a gente só pode fazer isso, Alex Uma vez, entendeu? Não vai funcionar mais vezes Se eu dropar pra você Um item novamente Você não consegue ativá-lo E transformar de novo, entendeu? Então, é só uma vez Mas eu vou fazer isso logo Porque a gente precisa de uma defesa Contra o Vilgax O que que é? Tomara que o Omnitrix me dê um Omnitrix que funciona Não, vai funcionar Vai lá, vai funcionar Mas, ó, pra quem não sabe O Vilgax tá vindo atrás da gente, né? Então a gente tem que se defender contra ele Vamos lá Massa cinzenta Olha o Macnizenta daorinha, mano Ele é muito bonitinho, Macnizenta Eu vou pisar em você Sim, ele até voa aqui, ó Vou pisar em você Ou, pra parar de pisar em mim Cabalhota Mas, enfim, gente, ó Esse aqui é um acinzenta E pra gente duplicar é o seguinte, né? Pra quem não sabe, um acinzenta Ele é inteligentão e tudo mais Tem até testa de hardstone aqui Pra gente fazer algumas coisinhas e tudo mais Mas ele é pequenininho, né? Então não tem, assim, muito ataque Mas, se a gente pegar esse ícone aqui, ó Na verdade, esse aqui, ó Esse aqui, eu pensei que era esse aqui Mas esse aqui Ah, não, não é esse aqui, na verdade É esse aqui Alex, coloque esse item aqui Tente tirar sua armadura Tira sua armadura E coloca aquele item Peraí, tô tirando Cadê? Tá aqui na minha frente, tá aqui na minha frente, ó Aqui, na minha frente aqui, ó Aí, beleza, vai Coloca esse item Ó, pera, pera, pera Deixa eu ir aqui Vamos ver Caduce! Tá, agora desativa Desativa Ô, menino aí Você é que vai? Eu viro uma cinzenta pro completo Você vira uma cinzenta pro completo Então eu tropei o item errado Calma Calma, 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 calma Eu acho que eu tropei o item errado Pera, pera, pera Massa cinzenta Eu tenho que tropear isso aqui, ó Aí, eu acho que esse aqui vai funcionar Vem Vai, funcionou? Peraí que eu tô pegando Opa! Agora Clica nesse aí Aê, funcionou! Funcionou! Vai, você que agora é o menino E aí, Alex Como você está? E aí, Pedro? E aí? E aí, Pedro? Vem cá Vamos parar? Ô, ô, ô Vamos parar? Vamos parar, por favor Mas enfim Mano Muito, muito top Ai, eu não recupero a vida, cara Que raiva Tá, tudo bem Alex, curtiu o presentinho? E aí, Pedro? Vem pra briga agora Vem pra briga Sai Vem cá Vem cá, velho O meu off ainda não voltou Eu não consigo voltar Olha aqui, Pedro Ó, não me mato Porque o meu off ele vai voltar, entendeu? Pra quem não sabe, gente Ó, eu dropei o off pro Alex Ele virou Só que eu ainda não consigo desativar Eu tenho que esperar o off voltar pra mim E quando ele voltar Eu consigo se transformar Qual é a questão disso? É que a questão É que até o off voltar Eu não posso voltar a ser humano, né? E isso acontece uma vez Ele só vai voltar uma vez Ai, meu Deus Corre pra cá Corre pra cá Sai, Alex Não, eu posso morrer Ah, obrigado Obrigado, obrigado Oh, cadê o seno? Você se ficou, Pedro? Eu tô em cima da... Ah, voltou Voltou, voltou Cadê o meu seno? Tô aqui na área aqui, ó Voltei já, ó Tá vendo? Opa, até sim E aí, meu Deus Agora é brincar Obrigado Ah, eu nem bati Você bateu Me deixou com o trecho de vida aqui, entendeu? Ah, é? Ah, é? Vem pra cima Agora eu levei a sério isso aqui agora Ai, eu tô sem vida Vem Vem Sai Vem cá, vem Sai Agora eu levei a sério Esse negócio aqui agora Sai, Alex Cadê? Vem cá Vem cá Essa tua casinha, hein Sai, Alex Você levantando não, querido Vem Não, não Tava com meio coração Mano, quase que eu tenho com três de vida, Alex Três de vida Mano do céu Mas também, gente Pra quem não entendeu ainda O off, ele voltou pra mim pelo menos uma vez Ele não vai voltar mais, né? A gente tem que... É, se eu dropar pra ele o off de novo, ele não volta Então, é assim que funciona o negocinho do Omnitrix, né, Alex? Então, a gente consegue tentar pegar o Omnitrix Ferrou Diamante Ah, eu vou morrer Tô com meu coração Vem, 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 vem Cadê? 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 Subisneldo Pera, Subisneldo Cadê? Ou... Aaaaaaay Olha como você me vira Mano, eu só parotei a tosse, velho É muito difícil, cara O diamante, gente Ele é um dos áreas mais fortes que tem no mod, né? Então... O diamante, na verdade, né? Mano, você tá conseguindo virar qualquer área que você quer, meu querido? Fala um aí Fala... Vira o... Chamas Pera que tá lá no comecinho, né? Tô falando a última parte, cara Vai, chamas Chamas Mano, olha o chamas, cara, velho Mano, curti Agora dá pra gente fazer batalhas de Omnitrix, meu querido Batalhas de Omnitrix pra ver qual você é o Omnitrix mais forte Quer vir pra briga agora? Vamos fazer uma competiçãozinha? Mas quer uma briga agora? Então tá, vai Bola de cano os dois, hein Bola de cano mais bola de cano Pode ser? Bola de cano, pode ser Vai, ó Três, dois, um, valendo Vamos ver aqui, vai cá Calma Beleza Vem cá, vem cá Ai, sai daqui Vem cá Beleza Boa Boa Vai, Valência Mas Ô, peraí Não Eu perdi Três corações e piquezinhos Que raiva Eu não consegui delftar, mano Bola de cano é difícil, hein Bola de cano é difícil A gente tem que treinar bastante Foi também que fácil Ah, é? Beleza, então Agora vamos de diamante versus diamante Agora lascou Agora lascou Foi tudo Agora foi só Foi tudo, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Valente Diamante versus diamante Então, três, e dois, e um, valendo, valendo, Alex. Ó, você pode tirar essa caixa de alma aí, tá? Valendo. Ui, peraí. Beleza. Não, o que é deu pra gente ter clica nesse mouse aí, que nem é possível assim. E que, 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 que eu tenho aí? Que gente tem clica com esse? Mano, eu já ganhei, gente, já ganhei. Muito fácil. Não vale isso, não. Se tem clica aí, hein. Ó, pra parar de bater. Vamos de mega olhos, Alex. Mega olhos versus mega olhos. Toma cuidado com o poder de fogo, hein? Ok. Vai, três, dois, um, calma, deixa eu só acompanhar a minha vida aqui, porque eu tô... Ou, calma, deixa eu acompanhar a minha vida aqui, porque eu tô com a minha cabeça aqui. Dá pra nada, suas velhas me cliques. Vai, ó, três, dois, um, valendo. Não vale o poder de fogo, né? Beleza. Não, eu falei que vale o poder de fogo, mas isso que estão aqui... Ah! Não, 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 eu pensei que você tinha morrido. Eu fiquei com um coração e meio, meu Deus. Eu pensei que você tinha morrido, o poder de bater. Mano, Alex, me matem rapidão, meu querido, pra gente recuperar a vida aqui. Mano, a questão, eu falei, toma cuidado com o poder de fogo. Eu não falei, não use o poder de fogo, entendeu? Não, é que eu passei. Eu jurava que você tinha morrido. Eu não olhei pro chat na hora. Ah, você se subestimou muito meus poderes, meu querido. Agora, vamos de... Ah, deixa eu ver aqui um alien legal pra gente batalhar. Vamos de besta. Besta que a gente fica cego. Nossa, pode ir, Pedro. Vamos, ó, ó, pera aí, pera aí, pera aí, vamos conversar. Ah, vamos ficar perto aí, porque eu não consigo enxergar nada. Não, não, ó, desativa, desativa o besta, desativa. Vamos ficar longe um do outro, ó, tá reto pra cá. Então, ó, vamos lá, hein. 3, 2, 1, vira o besta. Pode ser? Também vira aí. 3, 2, 1, valendo. Aí, boa. Sai! Aaaaaaah! Uou, quase quase que você ficou! Mano, eu fiquei com... Você tirou dois passões só, meu. Não! Não, aperta chitos. Não, 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 não é possível. Tudo bem, vamos lá. X, LH, 8, mais X, LH, 8. Bora. Valendo. 3, 2, 1, valendo. Eita peixiga. Nossa, aqui vai ser um pouco difícil acertar. Vai, Rex, ó, você tem que ser bom na velocidade. Eita peixiga. Nossa! Ai, calma. Ah, você tá tirando dano? Não, tô. Tá tomando dano? É, eu acho que esse aqui vai ficar empate mesmo. Você tomou dano? Eu tô levando agora. Ai, meu Deus. Tô com um coração... Nossa, não tira nada. É, esse aqui vai empate. É, recuperou todinho. É, então. Vamos lá. Vamos pro próximo, então. Deixa eu ver. Vamos o último, meu querido. Vamos de... Aquático. Não, aquático não. Vamos de, sei lá. Múmia versus múmia. Múmia versus múmia. Olha, gente, esse múmia. Muito legal, múmia, véi. Dá, vamos lá? Múmia. Pronto. Vai. 3, 2, 1, valendo. E aí? Vem cá, você não vai virar... Por onde é que eu aceito? Não, não, não. Pera, pera, pera. Pera, pera. Tá, ó. Eu não vou virar trapo. Eu não vou virar trapo. Vai, vamos lá. Aonde é que pode comum? Não, pera, vira o trapo. Não, 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 não. 3, 2, 1, valendo. Olha, olha aqui, quero saber o que você me fala. Não, eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Não, não... Eu quero que você me fala. Eu quero que você me fala. Quero que você me fala agora, me fala! Compá-se esse múmen. Quero saber... O trapo você vai ficar só batendo no chão, ué. Ah, bater no chão? É. Vai, vamos de novo, trapo versus trapo, porque pra quem não sabe, gente, o múmia, ele é feito de trapo que é um pano, né, então ele pode abaixar e virar um paninho. Ó, 3, 1, valendo, vai, trapo versus trapo. Eu bati no chão. Por onde é que bate, ele tá olhando aqui embaixo, esse tri aí que eu quero saber, eu não sei. Já recebi o trapo pra cima de mim, eu não sei como me defender. Ô, ele só morreu. Eu não sei como me defender com trapo. Vamos de novo, de múmia, vai. Namora, olha, ó, 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 ó. Vai, eu vou normal, vai, 3, 1, valendo. De trapo eu, ó, ó, que é difícil. Nossa, ó, eu de múmia não consigo fazer nada, agora de trapo eu consegui... Não, vai de trapo, eu quero saber mais uma vez. Mais uma vez de trapo? Vai, vai, vamos ver se o Alex vai conseguir dançar. Esse aqui é o último, hein, Alex, vai. 3, 2, 1, valendo. Beleza. Porra, que que passa, né, porra, né, porra. Não, 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 você tá roubando, você colocou a armadura. Você colocou a armadura. Não, 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 não. Eu coloquei, eu coloquei ele no ar, ele não morreu. Na última vez eu dei 3 tapos no ar e não morreu. Não, não, velho, não coloquei a armadura, não coloquei a armadura. O que que é que houve? Ó, eu vou colocar a armadura, dá pra ver quando eu coloquei a armadura. Mano, eu coloquei ele no ar e ele não morreu. Ó, dá pra ver quando eu coloquei a armadura. Ó, aqui. Ah, tudo bem. Dá pra ver, ó. Eu com bem, você, senão morreu no ar, velho, que raiva. Mais uma vez, viu? Olha aqui. Mas, enfim, gente, ó, seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado. Mas no próximo episódio, iremos atrás da Vandovomar, que está roubando o mato, entendeu? E eu quero ver os cantinhos aí, Pedrão. É, o cantinho dos Membritos vai começar já a ser desenvolvido pra você participar aqui da série, beleza? Quando a gente ver a base, a gente vai começar a colocar o cantinho dos Membritos, beleza? Então é isso, gente, ó, passa o caldo do Alex na descrição. Valeu, falou, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho